Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal novamente e hoje o assunto, né, estamos aqui temáticos, né, semana do Natal Então, né, o vídeo de hoje vai ser a diferença entre o Natal do Brasil e o Natal do Japão Eu vou contar tudinho aqui no vídeo pra vocês, então fique até o final, tá? E se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, vai ajudar muito na divulgação E também, né, se você não me segue lá no Instagram, vai lá me seguir também, lá também quando tiver qualquer novidade aí contra os vistos de Sansei, essas coisas aí Vou tá falando lá no Instagram, então me siga lá e também, né, já deixa aquele like no vídeo aí pra me ajudar bastante a alcançar mais pessoas Então, gente, a primeira coisa que a gente vai falar no vídeo de hoje é como surgiu, né, a tradição de ter aí o Natal, né, no Japão Porque vocês sabem, né, que o Japão, ele não é, né, de comunidade cristã É poucas pessoas, assim, que são religiosas, né, e tudo mais Mas lá existe o Natal, sim, eles comemoram, mas de um jeito diferente E como, né, que essa tradição do Natal surgiu, gente, foi lá em 1874, no período Meiji Com a chegada, né, dos estrangeiros aí, tanto espanhóis como também portugueses E trouxeram, né, o cristianismo com isso E mostraram, né, pra comunidade japonesa o que era o cristianismo No entanto que, né, hoje em dia lá, inclusive, tem algumas igrejas voltadas pro cristianismo Porque no Japão, gente, é mais budismo e também xintoísmo E a primeira aparição, né, de Papai Noel, né, que é a que a gente tá acostumado aí A criança, a gente adora, né, a gente espera o ano todo pra ver o Papai Noel Então no Japão chegou, né, o Papai Noel em 1904 Também começou os enfeitos de Natal, como a árvore Aí foi começando, né, a surgir, assim, esse momento de celebração mesmo E agora, né, eu vou falar seis pontos curiosos sobre o Natal no Japão A primeira, gente, a primeira é que lá o Natal, né, dia 24 e 25 É uma data que é muito romântica no Japão Por quê? Lá não é igual aqui, que a gente comemora em família, em amigos Lá não Lá a gente vai sair com seu namorado, sua noiva, seu esposo Pra comemorar Então é uma data bem, bem, bem romântica É mais romântica que o Valentine's Day, gente E o segundo ponto, gente, é a luz pra todos os lados Pra tudo que é lugar que você olha no Japão vai ter luz Aqui também, né, no Brasil tem bastante aí decoração Mas lá, gente, é um negócio de outro mundo Vou deixar umas fotos aí, se puder também vídeos, tá Vocês vão ver aí que as luzes dominam aí O pessoal do shopping coloca, nas ruas também, parques Na Disney mesmo, eles fazem uma decoração linda aí de Natal Coisa mais linda E eles também, gente, os japoneses não tem, né, esse hábito assim de decorar tanto a casa Colocar pisca-pisca, como a gente tem aqui Então, pra ver realmente aí o negócio de Natal mesmo É nas ruas, nos shoppings Ah, gente, esses eventos de luz, né Ele vem do inglês, né, illumination Que é de iluminação E em japonês fica ilumination E ocorre, né, de novembro a fevereiro aí Nas maiores cidades aí do país Terceira curiosidade, gente, da diferença No Japão, gente, não se come peru A nossa, a ceia de Natal no Japão, gente, é frango frito Ainda mais se for do KFC, né Gente, lá é febre, febre, febre Desde, é uma tradição já, comer frango frito E isso aconteceu, né, porque Quando a KFC chegou lá no Japão Eles deram o maior marketing, tipo, pra trocar realmente o peru Pelo frango, né, frango frito Então é até comum, né, você ir nas lojas de conveniência No dia, né, na véspera de Natal Ver esses frangos fritos, tá Não precisa ser só do KFC Quarta curiosidade aí, gente No Japão, pra sobremesa, né, do Natal Tem que ter o bolo de morango O bolo de morango, né É o, acho que o doce mais tradicional do Japão Assim, que todo mundo come Tem todas as épocas do ano A gente adora, por quê? Ele é composto, né, de pão de ló Nossa, uma delícia Coberto de chantilly Morangos frescos Então ele é leve e muito gostoso Ele é delicioso, gente Eu lembro assim, ó, é meu gostinho de infância É muito bom mesmo É uma delícia E isso é uma tradição no Japão Tem que ter bolinho Esse bolo no Natal E a quinta curiosidade, gente O embrulho importa, gente Aqui, né, quando a gente recebe um presente A gente acaba abrindo de qualquer jeito Né, a gente não se importa de rasgar Lá não Mesmo, né, que você tenha feito aí Merambulantemente com aquele papel e tal Enrolado, bem embrulhado mesmo Lá é como se fosse uma má educação Você rasgar Meio que você é desleixado, sabe? Então o ideal lá, realmente É tirar com cuidado Pra sair o papel inteiro Então tem que tomar cuidado com isso também, hein Pessoal que namora aí, japonês Pessoal japonês aí E o sexto A sexta curiosidade, gente Lá no Japão Dia 25 de dezembro Não é feriado O pessoal trabalha normalmente Por quê, né, gente? É... Porque realmente eles não são cristãos Mas, né, os casais aí românticos Saem, né, no dia 24, no dia 25 Pra jantar Ver as luzes, né, maravilhosas E também pra trocar os presentes Mas realmente lá não é feriado Mas também, né, um pouquinho antes do Natal No dia 23 de dezembro Tem o feriado Que é o aniversário do ex-imperador Se você tem aí alguma curiosidade Que eu não citei aqui no vídeo Coloque aqui nos comentários, tá? O vídeo de hoje é isso mesmo Pra, né, realmente aí Comemorar aí o Natal Que estamos na semana do Natal Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijo E até o próximo vídeo